Galera, tudo bom com vocês? Hoje Out É, hoje Eu tô querendo Alguma coisa, não sei Tá de noite Eu moro em São Paulo De Guarulhos Aqui, ó, toda noite E estou assistindo Aquela linda, Lohane Então É Eu tô pensando O que eu vou fazer Agora, hoje Tipo, agora Acho que faz 22, 23 minutos Já Eu gravei um stories que vocês Não deixam like no meu canal E não são inscritos no meu canal Eu acho que a minha prima É inscrita no meu canal Eu acho, porque eu só tenho um inscrito No meu canal Espero que vocês gostem desse vídeo Né Vou tentar desenhar algumas coisas Arrumar meu quarto O vídeo vai ser também Arrumando meu quarto Porque, gente Olha a minha cama Olha só Olha a coisa aqui Então Deixa o seu like E se inscreve no canal Então Bora lá Então É brincadeira, gente Então Vamos lá Eu começo desenhando Ou eu começo arrumando meu quarto? Acho que eu começo desenhando Eu vou É um bicho Eu vou começar a desenhar Deixa eu ver Ai Caraca Tem um álcool em gel Eu posso limpar ali, né Aqui, ó Tô cheio de urso Ali E tentar limpar aqui em cima também, ó Será que consigo? Não sei Um álcool Também um estojo velho Eu tenho três Acho que eu vou fazer o desenho aqui Só um Aí depois eu começo a arrumar meu quarto Outro estojo Outro estojo Caderno e folhas Mas eu não vou tirar aqui Ó Eu tava fazendo Eu fiz aqui Aquelas Coisas musicais Eu não sei o que é o nome Aquelas coisinhas, sabe? Eu fiz aqui Aí depois eu fiz o celular Tanta coisa Olha isso Diamante e uma flor Agora eu acho que eu vou fazer um coração Um coração Começa com B T S Coisa fofa Gente, eu tenho toalha do BTS Eu tenho Coisa do BTS Eu tinha uma mochila Minha me jogou fora Porque eu tava rasbando Gente, eu tô falando Gente, ele tá vendo? Olha, ele vai passar, vai passar, vai passar Olha, olha, ele deu pra ter direito Ó Então, aí esse vídeo Tô falando Elas tão falando Que tem gente Uma pessoa Seguindo elas Se fosse eu Eu já tinha uma mochila Eu tinha um preso Da minha mochila Acho que estão escutando uma oração Aí Mano Eu Se fosse eu Eu já tinha falado assim, ó Fiz o que eu sou o arrago Enfim Eu vou falar Por que você tá seguindo a gente? Por que você tá seguindo a gente? Tem algum motivo Pra você seguir a gente? Eu falava isso, gente Eu falava isso Agora Eu vou arrumar meu quarto Vamos lá Então Eu vou colocar isso aqui Não é tão fofinho E Pra mim Nossa, até parece que eu vou com o meu cabelo Ih, gente Ah, esquece meu pente Vamos lá Vamos Qual que Acho que eu vou limpar essa bancada aqui Mas eu tenho que colocar Meu tablet Em algum lugar Que eu tô com um tablet, gente É Já sei Peraí, gente Eu vou só pegar um pano Olha só, gente Peraí, gente Já volto Mãe, vamos pra saída Ó Vamos pra saída Gente, tem uma saída Não vai aí na frente Vamos pra saída Vamos pra saída Gente, pelo amor de Deus Como é? Galera, gente Tem uma saída aqui na frente Vamos ver se tá livre E a gente chama o nome É menor É menor Pode demorar Tá chegando aqui E as roupas Normalmente Ficam aqui na frente Do show Voltei Ó Peguei um laranje Tinha um cinza Mas eu peguei um laranje Eu vou começar desse lado Ou desse Eu Eu Vou começar da esquerda Ou direita Direita, né? Ai 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 O caderninho caiu Meu tapete é rosa Eu amo rosa Eu tô apaixonada com rosa Gente, olha isso aqui Tá entrando de novo Cadê a mãe? É a rua Vai, vai, vai Vem aqui rápido Larga tudo o que o senhor tá fazendo Vem buscar a gente Urgente No carro hospital Deixa assim Aqui no shopping A gente vai ver o banheiro Quando a gente estiver chegando A gente fala O que sabe a gente tá Pai, rápido Tem um banco aqui embaixo Eu vou colocar a roupa aqui embaixo Ó, vamos começar Ó, não sei se vocês conseguem ver Acho que não É transparente Mas eu coloquei Um monte aqui de bolinha Não muitas bolinhas Pronto Pronto Aqui já tá limpo Agora eu vou dobrar essas roupas Tendo no meu pai Mistura Oração Eu queria deixar assim Pronto Pra não cuidar do pesadinho Tá bom Deixa não cair Vou colocar mais um pouquinho de gel Gente, que absurdo Que eu tô fazendo Com essa roupa aqui Gente, agora não quer sair o gel Porque, olha, olha o tanto que já tem Peraí Ó, tem Já gastei tudo isso E ainda não quer sair Agora foi Ih Eu vou deixar ele aqui Eu digo vocês então Mas aqui do lado Do lado Do esquerdo Agora eu vou limpar Ah Ah, deixa Tô limpando agora Nas laterais Agora eu vou fazer aqui no meio Vou fazer Colocar aqui no meio Do bígula Do bígulação Uma pessoa seguiu A gente não sofre O local Puxou As pessoas Fazer detalhes Aí, ó É, né? Eu tô com ação Espirrando Gel No meu braço Isso porque Eu acho que eu não vou limpar ali, né? Deixa que a minha mãe limpa Deixa que a minha mãe entrar E sai daqui Só sai daqui Só sai daqui De perto E aceita os dozeiros Não quero que a gente não tenha nada Aqui no vídeo Deixa eu ir, papai Segura aqui Ó Tá tudo Ó Esse aqui Já Aí, um bom A gente pedi calça Preta, briga Preta Começou a seguir a gente Aí, eu falei Pai Meio que a gente Termina Não sei Não dá Esqueci A polícia A polícia Não quer ficar mais Ai Não dá Tá Acho que eu vou deixar aqui Ó Aqui está As roupas Do meu Aqui Não sei por que Tá uma xuxinha Aqui está o short dele A blusa dele De moletão Uma calça de moletão Não sei se é dobra Não, já tá dobrado Só vou arrumar direitinho Porque olha isso Vou deixar retinho Agora eu vou pegar Agora eu só pegar Não Se eu sair Nem pode pagar Direito Porque ele só Siga A gente E não Não Agora vamos arrumar minha cama Tá muito bagunçada Onde eu vou colocar no tablet esse abobano? Boa noite Você tava seguindo a minha filha? Hein? Quem que você tava seguindo a minha filha? Ô! Calma, juro, calma Não, 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 não Segura aqui, não vai ter saída Não sai Era ele, mas era ele É o menor e o ap Hoje de manhã eu tava caindo Mas eu nem terminei Porque hoje eu acordei sete e pouco da manhã Aí tem um dia de manhã eu acordei seis horas A gente vai ter que pegar segurança A gente vai ter que pegar segurança Eu tenho que pegar o programa Eu vou fazer uma filha também Pegar ele Eu vou fazer o que? Eu vou fazer a gente Eu vou fazer o que, pai? Eu tô ouvindo deitar mais alguém O meu pai? Juro, era pra pegar ele, juro Mas vocês gravaram tudo? Vocês gravaram tudo? Eu acho que sim, já. Então vamos para a segurança. Já, porque vocês sabem que é alguma semelhança? Sei lá, gente, tem várias probabilidades. Comenta aqui embaixo que a gente vai ler os comentários. Então, gente, quando eu terminar de tomar banho, aí eu vou descer na minha avó e vou começar a gravar outro vídeo, tá? Vai ser muito legal, porque eu gosto de gravar na minha avó. É muito legal, pô. Às vezes eu penso no mundo, mas é isso aí. Então, depois de eu tomar banho, aí eu vou esperar um pouquinho, né? Porque pode estar frio lá fora. Aí eu dou um tempo. Assim, quando está frio, eu dou um tempo. Também quando está tocando calor, mas eu dou um tempo. Aí depois eu desço. Quando eu descer a escada, eu começo o vlog. Ou quando eu chegar lá. Acho que é melhor quando eu chegar lá. Então vamos lá. Vou até separar, né? Tem noção? Jamais vou esquecer aquele dia. Tá pedido, gente. Tava eu na correria. Fugiu duas meninas da celular. Tem. Umas coisas. Ali eu vi mais gente acreditando em mim. Eu acredito. Eu amo. Das batalhas que eu venci, fazeria não foi a parte mais fácil. Eu vou botar a gente aí no meio, velho. Eu vou botar a gente aí no meio, velho. Restou pra nós acreditar também. Acho que depois de... Ainda bem que eu sempre digo em mim, mochila cheia, negócios à parte. Quando eu tivesse aí, eu termino esse vídeo. Vamos em uma doca única. Nossa arte. Laboratório de sonhos. Sem ser. Mas eu tenho muito mais onde chegar. O futuro ganha um passo de cada vez. Pode acreditar. As vezes, as soluções que buscamos para nossa vida e nosso negócio parecem existir somente em contos de fada, não é mesmo? Gente, como é que eu gostava daqui? E se eu te falasse que agora você já pode tirar isso da sua cabeça? Pois é, sua vida pode ser muito mais tranquila e descomplicada com os serviços da print. Conte com a print para descomplicar a sua vida e o seu negócio. Saca só o capricho. Porque o que importa mesmo é que sua ideia se torne realidade. E não fique só no era uma vez, né? Vou deixar aqui, ó. Agora. Agora começou a parte mais bagunçada. Colocamento. Se você descer, se você não descer, eu vou descer. Calma. Se você não descer, eu vou descer. Calma. A gente vai desmascarar no carro. Pronto, já tá indo. Gente, estamos gravando aqui agora pra vocês. São exatamente 10h36 da noite. Já é tarde, né? Já é tarde. Alohan falou que iria dormir umas 8h da noite. E a gente trouxe um barulho, viu? Um barulho de secador. Um barulho de secador. De coisa se arrastando, enfim. Pra nossa surpresa, não. A gente foi abrir a câmera e o que aconteceu? Alohan. Ela tá se arrumando. Vou mostrar aqui. Eu já esperei a tela aqui. Gente. Pra vocês verem. Olha aqui. Vou falar aqui embaixo. Olha que tal. Olha, 10h36. Pra que que ela tá se arrumando é a salva. Ela te falou que teria alguma festa. Ela te falou que teria alguma festa. Com o vento. Olha, a gente está aqui. A gente está aqui. O que eu tô pensando? Essas piadinhas. Eu não gosto daquelas camas aqui. Depois que ela fez os 8 anos, né? Ela tá muito estranha, sabe? E assim, eu sou uma mãe super liberal. Mas eu preciso que seja verdadeira. Eu não gosto de mentir. Você sempre falou isso. Se falar a verdade, vai ter tudo comigo. Agora, se mentir, não tem como... Olha, ela tá me enxando o cabelo. Pra que que ela tá se arrumando essa hora? Não tá me dando vontade de logo lá perguntar. Você que pediu que não. Não, vamos... A gente vai deixar pra ver onde ela chega. Porque não é possível, gente. Tipo, ela falou que ia dormir cedo. Fingiu que ia dormir. E levantou pra se arrumar. Surreal. Surreal. Será que ela vai vir aqui? Essa não tá com o vestido? Parece vestido de dia. Não sei. É porque a luz tá meio apagada. Tem brilho o vestido? É porque a luz tá meio apagada. A gente não consegue. Ela tá se olhando no espelho. Ela não está bonita. Agora não sei pra quê. A gente passou aquele perfume que ela só usa quando é dia especial. Ela passou aquele perfume que ela mais gosta, né? É. Ela tá escolhendo a bota, o tênis. Ela pegou a bolsa. Ela pegou a bolsa. Ela pegou a bolsa preta. Cabute. Nossa, é essa hora. Por que ela pegou a bolsa ainda? Ela tá pensando em sair, mano? Aqui é outra câmera do quartel, lá. Colocou o tênis. Vai colocar o tênis. Vai colocar o tênis? Vai colocar um tênis. Gente. Aqui, ó. Gente, ó. Vigiano. Ué, ela tá pegando mais coisa. Uma meia. Vai ver se pega a meia. Você... A gente nunca pensou que ia passar isso, não? Nunca. E outra coisa, assim, eu sou uma mãe, de novo, gente, extremamente liberal, sabe? Desde que me diga a verdade, mãe. Quero fazer uma viagem. Claro, Davi. Toda mãe, ela tem o direito de ser aberta com o filho, como o filho ser aberto com a mãe. Sim. Né? Só que... Prudência. Fazer coisas escondidas, não? Respeitando, né? Mas isso aí, é... Pra quê? Pra quem faz a coisa escondida, só tem 18 anos. Sabe? 10h39. Lembrando, gente. 22h39 da noite. Lembrando. A Lohan, ela dorme muito cedo. Por quê? Fala, vai, vai. Apagou o que vai sair. Vai, vai, vai. Calma, vai. Não vai sair, Júlio? Calma, anda. Ó, acabou a luz. Tá? Acabou a luz? Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Eu tenho que ir. Calma, calma. Calma. Carinha, ela assumiu. Vai aparecer a sala. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Olha. Sem avisar pra onde ela caiu nessa hora. Tá falando no seu bar com alguém. Tá falando no seu bar com alguém. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou. Então, bendinhos. Até o próximo vídeo. Tchau. Calma. Julio, se você não desceu, eu vou descer.